Como vender seus cursos online aproveitando um único vídeo que você tenha no seu canal do Youtube Vamos lá, isso aqui é uma sacada que eu peguei no curso de empreendedorismo que eu fiz É o chamado Empredig do amigo Seiti Arata E enfim, o que acontece? No canal da Arata Academy você tem alguns vídeos, tá? Arata Academy é um canal que ele tem lá no Youtube Beleza, pronto Ao final de alguns vídeos que ele faz de conteúdo, assim, conteúdo puro, gratuito, como esse vídeo aqui O que ele faz? Ele edita o vídeo, ele bota uma imagem no final Que é justamente essa imagem aqui que eu dei um print, tá? Vou até dar um zoom aqui, olha como é que é bem simples, muito simples mesmo Ele deixa o aviso, assinante, realize o seu login para ter acesso a todos os vídeos Visitante, para inscrição no Empredig, visite www.emprendig.com.br Ou seja, o que ele faz aqui? Ao mesmo tempo que ele bosta, que ele concede conteúdo ao mercado, conteúdo gratuito Ele aproveita para as pessoas que chegam ao final do vídeo, sobretudo os visitantes Eu, como visitante, chego aqui e olho lá no canal do Youtube dele Ah, caramba, eu, assim, tem mais vídeos, assim, tem todos os vídeos Ah, não é só esse não, parece que isso aqui é parte de um curso completo Então, o que eu vou fazer? Eu, visitante, lógico, eu, visitante, que gostei do vídeo Não é você fazer qualquer vídeo e achar que qualquer vídeo vai vender qualquer coisa Não, não é, não é assim que funciona, ok? Faça um vídeo bom, um vídeo de real qualidade Então, eu vou acessar isso aqui, emprendig.com.br Que foi o que eu fiz, ó, acessei esse endereço E tá aqui, ó, cara, uma página mega simples Um logotipo aqui, uma headline, algumas descrições básicas, ó Aula, inscrição, esse empreendedores aqui, é... São as pessoas que gravaram um vídeo pra ele Que, assim, são os professores do curso, ponto, é isso E acabou, aqui, ó, já acabou a página, ó Curtíssima, não tem nada de misterioso aqui Uma coisa que você faz em, sei lá, 20 minutos 30 minutos, sobretudo se você usar o WordPress pra isso E pronto, aí eu vou clicar aqui em... Sabe a mais, é? Inscrição E deve ir pra algum formulário, enfim, alguma coisa desse tipo Pronto, aí vai vir, ó, o que tá excluído, né? Aulas de empreendedorismo Resumo de livro, blá, 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 blá Você vai descrever o que seu curso tem Aqui ele avisou que a inscrição está encerrada Porém, ele indica outro, que é um curso que eu também fiz É chamado Produtividade Ninja Ou seja, moral da história, vamos lá O que que ele fez? O que que você pode fazer aí Aproveitar esse insight pro teu negócio? Faça vídeos pro YouTube, ok? E edite o vídeo, você vai precisar editar o vídeo, tá? Você vai precisar de, por exemplo, Premiere Camtasia, Sony Vegas Você tem que ter conhecimento de edição de vídeo Você tem que ter capacidade de pôr uma imagem Uma simples imagem ao final do vídeo, tá? Você deixa lá por 10, 15, 20 segundos E pronto, acabou Com o tempo, com o aumento de visualizações desse vídeo O que você vai ter na prática é um outdoor online São pessoas sabendo que você tem uma área de inscrição Que você tem um curso onde você vende online E, enfim, se você trabalhar aí com essa famosa taxa de conversão de 1% A cada 100 visitantes desse teu vídeo que você pôs lá no canal Uma pessoa vai acabar acessando esse endereço aqui, tá bom? Então, é isso, dica muito assim, mega fácil Nada de complicado aqui Você faz isso com uma imagem e um corte de vídeo Ponto final, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida Dentro de algum assunto de marketing digital Comenta aqui abaixo que eu vou tentar te ajudar nos próximos vídeos, tá bom? Abraço, paz e luz e até o próximo Pra você que viu esse vídeo até aqui Eu imagino que você tem muito interesse em EAD Em cursos online, cursos à distância Talvez até montar o teu próprio curso à distância O teu próprio EAD, não é isso? Vender aulas online Vender, trabalhar de casa, como eu faço Vendendo conhecimento pela internet Então eu vou te dar uma ótima notícia Eu vou deixar aqui embaixo o link que vai pra uma página Onde eu vou organizar um grupo pequeno de pessoas Pra minha primeira turma De um treinamento que eu vou chamar Como montar cursos online Primeiro, eu quero que você acesse essa pasta E deixe lá o teu interesse Se você estiver interessado E quando tiver vaga aberta Quando tiver disponibilidade Eu vou te mandar um e-mail e falar Olha só, matrículas abertas Tá aqui o vídeo explicativo Desse programa de treinamento Tá bom? Então abraço, paz e luz E te vejo lá dentro Música 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 Música